Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2022 da Unesp. Eu vou fazer agora a questão 83 da prova para os cursos das áreas de biológicas. A questão fala assim, o preço da passagem de ônibus convencional de uma cidade no interior de São Paulo para a capital é de R$ 108,00. A Adriana vai estudar nessa cidade e deseja visitar seus pais em São Paulo durante alguns finais de semana. Além da opção de fazer a viagem de ônibus convencional, ela também cogita a possibilidade de fazer a viagem com seu carro, cujo consumo de combustível na estrada é de 14 km por litro de gasolina. Considerando R$ 5,60 o preço do litro da gasolina e R$ 0,20 por quilômetro rodado o custo geral de manutenção do carro, os custos da viagem de ônibus e da viagem de carro são equivalentes. De acordo com esses dados, a distância considerada entre a cidade em que ela vai estudar e a capital é igual a... Então, para a gente resolver essa questão, a gente pode montar uma função em relação aos dados que o problema deu. O primeiro dado que o problema deu foi o seguinte, que o consumo do carro na estrada é de 14 km por litro de gasolina. Então, o que a gente sabe? Que o carro anda 14 km por litro na estrada e que um litro de gasolina custa R$ 5,60. Então, eu posso dizer que essa distância é percorrida por 14 vezes o R$ 5,60. Agora, ela também falou que a manutenção do carro é de 0,20 centavos por km rodado. Então, eu posso dizer que isso aí pode ser escrito como 0,2D. E aí, ele disse aqui no final, ó, que o custo da passagem de ônibus vale R$ 108,00, mas eles são equivalentes em termos de custo. Então, eu sei que o custo é igual a R$ 108,00. Então, se a gente juntar tudo isso aqui, posso dizer que D sobre 14 vezes 5,6 mais 0,2D, isso tudo vai ser igual aos R$ 108,00. Então, se eu multiplicar todo mundo por 10 para tirar essas vírgulas, vai ficar assim, ó, 56D sobre 14 mais 2D é igual a R$ 1080,00. Se eu simplificar o 14 com 56, aqui dá 4. Então, vai ser 4D mais 2D é igual a R$ 1080,00. Ou seja, que D é igual a R$ 1080,00 divididos por 6. Então, eu sei que a distância é de 180 quilômetros. 180 quilômetros é a letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço. Abraço. Obrigado.